E aí, galera, como vai? Ah, vamos lá, né? Vamos ler uns podcast aí. Olha onde eu tava. Facebook, achei. Depois eu corto. O poste da Cristina é a Cristina. Perde a ajuda do Bolsonaro. Papagadilho da FMI. É, eu só falei tudo dando certo, né? Pra mim esse cara parece um Sarney 2.0. Eu acho que é um Sarney argentino. Então... O povo argentino tá fudido. O povo argentino tá fudido. O povo argentino tá fudido. O povo argentino tá fudido.